Olá amigos, bem-vindos ao meu canal do YouTube Linda Moda. Como vocês estão, meus queridos amigos, espero que todos vocês estejam bem e indo bem. Hoje eu vou mostrar a vocês os mais recentes vestidos de grifos ocidentais lindos, deslumbrantes e lindos. É uma coleção muito incrível e você pode comprá-la em qualquer loja online. Ao assistir a este vídeo, você terá ideias elegantes. Esta é uma coleção de vestidos muito modernos e bonitos para aquelas mulheres que querem ficar lindas. Devo sugerir que você assista a este vídeo até o final para obter ideias únicas, diferentes e incríveis. Obrigado por assistir! Keep connected to my channel. Keep supporting me by subscribing to my channel. Don't forget to comment and subscribe my channel. Take care of you and family members. Keep being connected. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands We haven't played No, I don't wanna rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go